Também houve períodos ali onde essa questão profissional também ficou muito perdida E como tudo na minha vida, ela é meio sem começo, meio e fim É tudo meio conturbado ali e a coisa funciona dessa maneira Houveram momentos em que eu peguei a produção de gravuras e comecei a fazer imãs E saí pra vender e ver qual era esse contato direto com as pessoas Trocar ideia e conversar Era quase uma performance isso na verdade Porque comercialmente não tinha um intuito comercial Mas sim esse lance de mostrar pras pessoas Isso daqui é gravura, isso funciona assim Levava as matrizes e tudo mais E nesse processo aí de levar esse material, mostrar e trocar ideia com as pessoas Foi que eu entrei no primeiro estúdio, um estúdio mesmo aqui em BH Que eu já tatuava no sofá da República há um bom tempo Mas rolou esse convite Inclusive a escolha de vender esses imãs numa letra É porque lá também foi o primeiro momento que eu tive contato com uma experiência de um estúdio Apesar de não ser um estúdio, eu e uma amiga a gente alugou uma sala lá E começou a tatuar Aí as coisas não deram muito certo Ela tava indo pra Alemanha Eu tava fazendo estágio, usei o vivo de memória gráfica Queria ter esse contato com a gravura Mas foi aquela primeira experiência E quando eu retorno lá pra vender os imãs de gravura Feitos em gravura, mostrar pra galera esse processo e tal E trocar essa ideia É que eu consegui entrar no primeiro estúdio Trocando ideia com as pessoas Abri uma vaga no estúdio de tatuagem Mostrei o meu portfólio E fui trabalhando lá, nesse primeiro contato E desse período pra frente passei por alguns estúdios aqui Começando pelo LP, depois pro Skull Tattoo Tatuei na Casa da Bruxa E no fim, saindo da Casa da Bruxa Foi que eu fui criar o meu primeiro estúdio Que é o Corpo Gráfico Tattoo Studio E aí, essa ideia já tava amadurecida ali na minha cabeça Não como criação de estúdio Mas como uma produção de imagens em si Fazer camiseta, fazer print, fazer mil coisas Cirigrafia, gravura em geral e tudo mais E isso acabou se tornando também um estúdio de tatuagem Como a vida é uma caixinha de surpresas Veio a pandemia E a situação ali pra abrir um estúdio não era das melhores Mesmo assim a coisa se manteve Tive a oportunidade de trabalhar antes do fechamento e tudo mais E ver como é ter um estúdio mesmo Todas as preocupações legais disso e tudo mais Uma experiência muito bacana E daí pra fazer guest também E a partir daí eu também pensei em trabalhar fora e tal E tive a minha primeira experiência de guest na França Fui pro Lefret Tattoo Pronúncio horrível que eu dei, mas tá valendo E tatuei muito ali em Vitre-sur-Seine Que é uma região do lado de Paris ali Que foi onde eu fiquei a maior parte do meu guest E voltando da França O corpográfico já não fazia mais sentido pra mim E eu queria ter novas experiências Encontrar novas possibilidades e tudo mais E eu já conhecia o Couto Lá da Casa da Bruxa Porque ele fazia os mini realismos Eu tinha essa ideia de fazer isso E foi nosso primeiro contato Trocando informação sobre tatuagem A gente já tinha trocado tatuagens aqui no Brasil Antes de eu viajar Então eu entrei em contato com ele Pra vir aqui pro Arreda E hoje em dia eu estou trabalhando aqui no Arreda Galeria Estúdio O que eu gosto de fazer no meu tempo livre É uma questão aí Porque o meu trabalho de alguma maneira também é prazer A criação de imagem também é prazer E tudo isso é o que eu gosto de fazer também no tempo livre Não que eu vá tatuar no tempo livre Mas criar imagem, ver imagem Desenhar eu acho que talvez seja o maior prazer assim da minha vida É o que me motiva tudo É o que me trouxe pra todos os lugares E daí pra frente são desdobramentos E é basicamente isso Eu sou um cara que gosta de desenhar Bebê, ir pro boteco, carnaval, samba e tudo mais Só que em pandemia É Netflix e papel Eu sou um cara que gosta de desenhar Eu sou um cara que gosta de desenhar Eu sou um cara que gosta de desenhar Eu sou um cara que gosta de desenhar